Bom, a Nakata, barras e suspensões, ele era líder de mercado, né? Não me lembro quem das montadoras não comprava da gente. Eu acho que todas elas comprava da gente, né? E a gente tinha tecnologia da Ehrenreich da Alemanha, mérito do segundo irmão. Estudou um pouco de alemão e foi buscar tecnologia alemã com a Ehrenreich. Na parte de amortecedores, que representavam uns 20%, mais ou menos, foram buscar a tecnologia da Tokiko. Montamos essa fábrica, a parte de baixo da Nakata, naquele prédio lá. Nós trouxemos pessoal do Japão, engenheiro e tudo, né? Para fazer aperfeiçoamento, né? E foi, então, nós pegamos licença para fabricar lá do Tokiko. E a Nakata foi pioneira em Mola Gás, no Brasil. Todas as tampas traseiras dos veículos e nos ônibus se aplicavam em Mola Gás. Então, primeiro foi Belina da Ford e depois se estendeu para todos. A primeira qualificação que nós recebemos foi do Fiat 147. Acredite se quiser, mas a gente fez Mola Gás até para avião da Embraer. A Nakata não tinha desafio no mercado, não. Um fato marcante na década de 70 foi a Nakata ter lançado o amortecedor pressurizado HG. E nós fomos pioneiro no Brasil dos amortecedores pressurizados. A revista Quatro Rodas, que era uma referência na época, ela elegeu o amortecedor HG como o melhor amortecedor do Brasil. Agora, na década de 70, nós continuamos com o futebol, né? Chamando também o nosso time do nosso cliente no mercado. E também nós fizemos o campeonato interno. Tinha lá o time da produção contra o time da injetora, contra o time do amortecedor, contra o time do escritório. Então, eu, apesar de não jogar muito bem futebol, eu ajudava a organizar os bastidores do campeonato. E esse foi muito bom para fazer um entrosamento total, entre pessoa e pessoa. Era uma grande família, né? Desde sempre, a gente era muito próximo. Essa relação humana era muito forte dentro da firma. O ABC tinha muita greve. Parava-se dois, três, quatro, uma semana, duas semanas. A Nakata nunca parou. Primeiro que o nosso pessoal não queria greve. Porque os mais novos, que são mais adeptos à greve, o pai ou o avô que trabalha lá também, dizia Meu neto, você vai fazer greve? Você vai desonrar o avô? Tinha outra empresa pequena ao lado, né? Conversamos com o pessoal, pedindo licença para poder, então, entrar para o fundo. É assim que nós começamos. É por isso mesmo que a Nakata nunca parou. Também, na década de 80, a Nakata começou a participar das competições aqui no Brasil. Com um piloto que veio uma vez pedir um amortecedor para a gente e nós fizemos. E ele corria no campeonato brasileiro de Corsal 2. Depois, nós entramos no campeonato brasileiro de marcas e pilotos, onde havia a participação dos maiores e melhores pilotos do Brasil. Era corrida de 6 horas, 12 horas, pelo Brasil todo. Também, nós participamos da Stock Car, fornecemos produtos e também a Nakata patrocinou o Fábio Sotomayor e o Paulo Gomes. Vários desses pilotos, tanto de marcas quanto de Stock Car, foram campeões na época com a marca Nakata. Nakata. Aí tem uma passagem super interessante. A Nakata, eles nunca atrasavam o salário. Quando o Collor entrou e confiscou o dinheiro, e nós ficamos com 50 reais na conta, como é que a gente ia pagar esse negócio? Fomos de distribuidor para distribuidor pegar o empréstimo deles, dinheiro, e pagamos em dinheiro todo o salário com um dia de atraso. Quer dizer, era família. Tem muitas empresas brasileiras que estavam trabalhando com licença lá de fora. Mas como o Brasil, economicamente, e a produção de carro começaram a crescer na época, e eles, ou matriz, começaram a montar filial deles. Então, essa licença durou pouco. Fizemos várias consultorias, eles projetavam um negócio assim. Nós precisamos nos aliar a um gigante global. Eu vim conhecer Nakata quando fui transferido para São Paulo, em 1985. Daí eu era um distribuidor que já tinha a marca Nakata. Então, em 1992, quando eu retornei para a Dana, eu assumi as funções de vendas, de diretoria de vendas. Então, a Nakata passou a ser um parceiro do mercado, um concorrente. Eu achava que era um player nacional, uma das poucas indústrias nacionais de sucesso. Estava uma tendência de, se você não tiver aprovação lá fora, você não fornece aqui. Porque os carros estavam se tornando globais. Em 1997, eu recebi a autorização. Nós já estávamos respondendo diretamente para os Estados Unidos, para eventualmente comprar a Nakata. Então, eu nunca me esqueço, eu fui a primeira pessoa que foi visitar o seu Itiro Nakata para começar a tratar sobre possível venda. Acho que nós concluímos a transação em 1997, ou 1998. A partir daí, a gente começou a desenvolver mais produtos, a ampliar a linha de amortecedores. O canal todo estava envolvido nisso. Então, por isso a Nakata, nessa época, ficou muito com isso. O canal todo estava envolvido nisso.